Caraca! Não, vamos subir! Meu Deus, não dá nem pra ficar! Olha o tamanho disso aqui, cara! Fala aí, galerinha! Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui, galera! Bom, hoje, galera, a gente tá num mod totalmente diferente, se é que vocês me entendem. É totalmente diferente por quê? Vocês tão vendo que tem um tipo um besouro, um mantis na minha cara. E não! Ele não é do mapa, ó, porque ele tá me seguindo. Agora, por que será que eu tenho um besouro na minha cara? Eu vou explicar pra vocês o porquê. O negócio é o seguinte, normalmente, quando a gente tá num mundo, tem vários bichos, obviamente, que nem esse aqui, por exemplo. E quando a gente mata eles, provavelmente não acontece nada, né? Só que fica um arrependimento bem no nosso coraçãozinho que a gente matou aquele mob. Então, o que que hoje eu vou ensinar pra vocês? Eu vou ensinar a ter o sentimento de culpa, galera! O negócio é o seguinte, a gente tá aqui com a nossa Royal Guardian E a gente vai pegar alguns spawns aqui pra eu explicar melhor pra vocês. Por exemplo, a gente tá aqui, vamos fazer um pig, um porquinho. Quando a gente mata o porquinho, a gente ganha bacon dele. Isso é muito bom, porque todo mundo gosta de bacon. Só que a gente também olha e fala, caramba, a gente matou um porquinho, por que que a gente fez isso? Isso não é certo. Então, a gente fica com o sentimento de culpa do porquinho. Olha o porquinho agora na nossa cabeça, galera. Sim, coitado do porquinho. Não era pra ter morrido o porquinho. Basicamente é isso, galera. Todo mob, todo bicho, todo qualquer criatura que você matar neste mod, fica na sua cabecinha. Ou seja, tem o porquinho, tem o louva-a-deus que eu acabei de matar também antes do episódio. E a gente vai fazer alguns truques então, já. Por exemplo, esse sapo aqui, ó. Coitado do sapo, acabamos de matar o sapo. Foi bom? Foi bom! Ganhamos a slimeball. Mas será que não vem o arrependimento de culpa? De repente, coitado do sapinho, ele não vai aparecer aqui na nossa cabeça? Nossa, olha só as pernas dele como tá arregaçada. Hahaha. Beleza. Vamos fazer então o seguinte. Vamos spawnar alguns mobs aqui, pra vocês terem certeza de que esse mod funciona realmente. Por exemplo, aqui agora a gente tem uma ovelha. Beleza. Se a gente mata a ovelha, a gente ganha lã. E vamos ver... Olha a ovelhinha aqui. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha a ovelhinha. Cara, sensacional. Vamos outro então. Por exemplo, o Skeleton. O Skeleton, a maioria, todo mundo mata, mais ou menos. Vamos matar ele antes que ele morra. Matamos o Skeleton. E olha o Skeleton aqui também. Se juntou ali ao sapinho, o Skeleton. Vamos ver outro então. Ahn... O famoso Creeper. Precisa matar um Creeper. Porque Creeper sempre destrói a gente. Não é mesmo, Creeper? Então agora você merece morrer. Só que até mesmo matando um Creeper, você fica com arrependimento. Ou não, né? Porque Creeper é ruim. E aqui tá o Creeper. Na nossa cabecinha. Como se fosse o arrependimento mesmo. Olha que da hora. Ele bonitinho. Pequenininho, cara. Olha que demais, cara, esse mod. Beleza. Tem mais algum aqui pra gente mostrar pra vocês. Antes tem a Spider. A Spider de manhã, ela não faz nada. Obviamente. Mas de noite, ela é muito chata. Então, vamos matar ela antes que chega de noite. Não é, dona Spider? E aqui tá a Spider aqui. Bem no meu cangote. Bem no meu olhinho. Ó, tá passando em cima do meu olho agora. Que demais. Então, agora... Beleza. Fizemos aqui uns mobs bem basiquinhos. Só que... A gente é mais aventureiro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esses mobs aqui de volta. Vamos colocar esses negócios também. Que tal... Sei lá... Vai que a gente pega uns mobs tipo... Ender Dragon, Mobzilla, Cube... Caramba, será que esses mobs dá pra fazer? Será? Acho que eu vou fazer o seguinte. A nossa cabeça tá cheia de mobs já. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, resetar tudo isso. Pra gente ver se acontece. Se os mobs ficam na nossa cabeça ou não. Já volto. Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos ver. Vamos primeiro spawnar o Ender Dragon. Caraca, mas ele vai fugir. Corre. Meu Deus do céu. Nossa, a gente não devia... Volta pra cá. Volta pra cá. Vem pra cá. Nossa. O Ender Dragon sumiu. Beleza. Voltei a achar o Ender Dragon. Vem aqui agora. Vem aqui. Que nós precisamos da sua alma. Vem, 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 vem. Não, não, não. Mais um. Beleza. Matamos o Ender Dragon. Será que... Bom, a animação dele é bem da hora, né? Será que agora fica na nossa cabeça o Ender Dragon? Caraca. Olha isso aqui. Que demais. Olha isso. Que demais. O Ender Dragon na nossa cabeça, mano. Cara, sensacional esse mod. Aí vem o cara. De repente você tá aí, multiplayer. Ah, o que você fez hoje? O que você matou hoje? Aí tá o Ender Dragon na sua cabeça. Bem bacana. Será que agora a gente consegue fazer com a The Queen? Será? Vamos ver. Vamos espalhar aqui a The Queen. Ih, o duro que a The Queen vai fugir. Cadê? Volta aqui, The Queen. Volta aqui, The Queen. The Queen, The Queen, The Queen, The Queen. Não, não. Fuja. Beleza, galera. Tô matando aqui a The Queen. Eu acho que é o último hit. Matamos a The Queen. Caraca. Com o dragãozinho aqui em cima. Não, não é possível. Não é possível, cara. Olha que demais essa The Queen junto com o Ender Dragon na nossa cabeça. Cara, olha que sensacional a animação, mano. Olha o tamanho da The Queen, cara. E ela tá na forma pacífica ainda. Não tá preta, né? Então isso é bem demais. Só que a gente ainda não chegou no momento final. E o Mobzilla? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou resetar de novo pra gente voltar. Já que eu volto. Beleza, galera. Chegamos aqui. Vamos pegar agora aqui o nosso ovo de Mobzilla. E vamos fazer ele. Vai demorar pra caramba. Então. Cadê o Mobzilla? Mobzilla? Não funcionou? Pronto. Agora aqui tá o nosso Mobzilla. Agora ele vai começar a devastação dele. E assim que eu estiver matando, eu volto pra gente ver se ele vai ficar... Se a gente vai pegar a alma dele, se a gente vai ficar com o remorso também do Mobzilla. Já volto, galera. Quando eu estiver matando ele. Galera, tamo pra matar. Olha o tanto de destruição que ele fez aqui no nosso mapa. Mas vamos lá. Vamos matar o Mobzilla. E vamos ver se a gente vai ficar com a alma dele. Vem aqui, seu Mobzilla. Vamos matar você. O último golpe. Agora é o último. Vai, Mobzilla. Venha. Matamos o Mobzilla. Dropeu um monte de coisa dele aqui, né? E agora? Será que a gente ficou com a... Não! Olha isso aqui! Caraca! Não! Vamos subir! Meu Deus! Não dá nem pra ficar! Olha o tamanho disso aqui, cara! Olha que demais essa alma do Mobzilla! Cara! Sensacional! Olha o tamanho! Olha o tamanho disso aqui! É duas vezes maior que o meu boneco! Caramba! Cara, sensacional! Sensacional! Eu acho que esse aqui foi um dos mods que eu mais gostei de fazer, galera! Porque, mano! Não é todo dia que você sai assim e tem um Mobzilla na sua cabeça, cara! Que sensacional! Mas, enfim! Esse aqui foi o vídeo de hoje, galera! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostarem, por favor, deixe seu gostei e adicione seus favoritos! Porque tem... Esse mod é muito incrível! E eu acho que todo mundo gostaria de ter ele, pelo menos! Beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio e eu vou trazer mais mods pra vocês, hein! Tchau, tchau e... Falou! Fui! Tchau, 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 tchau!